Nunca é tarde para mudar o rumo das coisas. Se você está em um caminho que não vai te levar a lugar algum, mude a rota. Coloque sempre Deus em seus planos. É Ele quem te dará a direção certa. Então, não tenha medo do que é novo, não tenha medo de se arriscar e recomeçar diferente. O tema da mensagem de hoje é Mude o que precisa mudar. Sempre que achar que algo não vai bem em sua vida, mude. Não tenha medo. A vida é curta demais para viver infeliz. Quando alguma coisa má acontecer em sua vida, reaja. Não deixe o tempo correr. Não viva a deriva. O seu poder de reação a uma situação tem o poder de mudar a situação em si. Mudar pode ser um grande desafio. E embora muitas vezes seja difícil ter a coragem de tomar uma atitude, Mudar pode ser a melhor coisa que você pode fazer na vida. Infelizmente, há muitas coisas que não podemos controlar. Mas, felizmente, há coisas que só dependem de nós para mudar. Tenha fé. Tenha coragem. Acredite em si mesmo. Mude aquilo que precisa ser mudado em sua vida. Enfrente os períodos de transição com entusiasmo e não tenha medo de ser feliz. E não espere muito. Afinal, se não for agora, quando será? Pois é. Se não for agora. A própria palavra do Senhor diz que o tempo de Deus é hoje. Então, eu creio que o momento do Senhor, de Deus, para nós, para você, é agora. Muitas vezes, nós vivemos anos e anos lutando contra uma situação, Contra uma coisa que incomoda, que dói. Olha, a não ser que você seja uma pérola, Que aquilo que incomoda vai transformar, Deus pode fazer isso. Mas, tome uma iniciativa. Sabe? Busque a forma de sair dessa situação. Você pode pensar, mas como é que eu vou fazer dessa forma? Eu não tenho direção, eu não sei como agir. Fale com Deus. Deus sabe todas as coisas. Você deve ter dito isso várias vezes, né? Deus sabe o que faz. E é verdade. Ele sabe tudo antes da fundação do mundo. Então, se uma situação está difícil, Se você não consegue ver o horizonte, ver a luz no fim do túnel, Saiba de uma coisa. Deus não precisa nem da luz do fim do túnel, Porque Ele sai do seu lado agora. Muitas situações vão levando tanto tempo, E elas vão roubando a nossa alegria de viver, Vão roubando a nossa esperança, Você vai tentando fazer da sua própria forma, A gente vai tentando achar um jeito, E passa a semana, passa mês, passa ano, Continua do mesmo jeito. Então, hoje, nesta noite, Nesse dia especial que Deus criou para você e para mim, Eu tenho para te dizer isso. Mude. Busque do Senhor a direção que Ele tem para a sua vida. Mesmo que apareça todas essas dificuldades, Obstáculos, Ele vai te dar força. Você vai conseguir chegar no alvo. E quando você chegar lá, Que não vai ser longe. Em nome de Jesus, eu creio que serão breves dias nesta busca. Quando você chegar lá, Você vai ver, Você verá, Que é muito mais do que você sonhou, Do que você pensou, Do que você planejou. Então, se na sua própria vida, Você não consegue achar a resposta, Fale com Deus. E Ele vai enviar para você, Pessoas que vão te ajudar. Ele vai te dar a própria palavra dEle, Que já é sua. Ele já te deu a palavra. Mas Ele vai te dar sabedoria. E através do Espírito Santo, A revelação daquilo que Deus tem sonhado para você, Antes da fundação do mundo, Vai chegar ao seu coração. E aí? Porque para toda execução, Para todo alvo que a gente busca, Existe um preparo. Tem uma coisa que a gente vai prosseguindo, Prosseguindo uma jornada. E se no meio do caminho me faltar forças? O Senhor Jesus é a nossa força. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente nos tempos da angústia. Então, quando faltar as suas forças, Busque nele. Ele vai te renovar. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai abrir os olhos do seu Espírito. Eu tenho uma experiência comigo, Que eu sempre lia na Bíblia. Que diz, A palavra do Senhor diz que, Toda tribulação, Com a tribulação, Vem o escape. Muitas vezes, Nós estamos batendo, né? Nas grades daquela prisão, Daquela coisa que está na nossa vida. E a gente, Nossa, eu estou vivendo uma tribulação, Não sei o que fazer. Quando eu comecei a ler sobre este versículo, Estudando a palavra do Senhor, Eu li que, Com a tribulação, Vem o escape. Eu entendi que o escape seria a porta para sair da prisão. Muitas vezes, Nós ficamos nos debatendo contra as grades, Contra as parejas, Contra a situação, Brigando com o marido, Brigando com o filho, Brigando com o patrão, Brigando com a gente, Brigando com Deus. Mas a gente não para para saber, Onde está a porta? O interessante da palavra de Deus, É que Deus não faz nada por fazer. Deus é Deus. E cada palavra, Cada ato, Cada situação, Existe um porquê, Um para quê. Deus sempre tem o melhor para qualquer pessoa, Mesmo aqueles que ainda não o buscam, O coração de Deus está pronto a receber qualquer um de nós. E muitas vezes, Nós ficamos nos debatendo, E brigando com tantas pessoas, E a gente não se aquieta, E não procura. Eu tenho dito, Senhor, Onde está a porta? Eu sei que existe uma porta. Eu sei que nessa correria, Nessa confusão, Eu não estou conseguindo enxergar. Mas em nome de Jesus, Abre os meus olhos, Para que eu possa ver, Onde está a porta? E você sabe onde está a porta? Vou te contar. O nome da porta, É Jesus Cristo. Ele é a porta. Ele diz, Que nós entraríamos por ele, Nós passaríamos, E encontraríamos pastagens. Ele nos trata como ovelha, Porque ele é o pastor amado. E o que ele tem para a sua vida, É muito mais do que você sonha. Dificuldades virão. Ele disse, No mundo tereis as frições. Mas ele falou, Tenha bom ânimo, Calma, Pare, Pense, Aquete-se, Olha o que está acontecendo. Ele disse, Eu venci o mundo. Eu creio na palavra do Senhor. E eu creio que toda situação em nossa vida, É permitida por ele, Às vezes são as nossas escolhas que são erradas, A gente pensa, Ah não, Eu já sei o que fazer, Deixa para lá. Mas o que acontece? Às vezes a gente pensa que sabe, E faz escolhas, Toma decisões, Que quando passa algum tempo, A gente diz, Para que eu fui fazer isso? Deus é bom. E se você está nessa situação hoje, Eu te digo, A resposta chegou. O milagre de Deus está a caminho. Mude. Se você caminhava na presença do Senhor, E foi envolvido por tantas situações, Envolvida por tantas situações, E você olha e fala, Ai, eu estou tão cheio de pecado, Eu não sei como fazer. Deus tem a resposta. Se você clamar e falar com ele, Me ajuda. Me livra. Me ensina. Ele está pronto a te ouvir. Hoje, Nós temos o Espírito Santo. O próprio Deus, A terceira pessoa da trindade. Onipotente, Onisciente, Onipresente. Ele está com você aí agora, Quando eu te falo. Eu te digo, Não de ouvir falar. Já passei por algumas situações, E dou graças a Deus por isso. Antigamente, No passado, Eu pensava, Nossa, Eu vou fazer assim, Eu vou fazer assado. Mas lá dentro do meu coração, Eu dizia, Espera, Espera. E os anos foram se passando. E hoje, Quando eu olho para trás, Eu vejo que cada uma daquelas Dificuldades aparentes, Com a ajuda do Senhor, Se transformaram em experiências Tão lindas, Tão magníficas, Tão maravilhosas. Experiências que não foi uma outra pessoa que me disse, Porque eu também creio em testemunho. Mas experiências que dizem a mim mesma, Eu digo a mim, Deus existe, Deus é bom, Deus é o nosso ajudador, Jesus é o único caminho. Então, Meu amigo, Minha amiga, Em nome de Jesus Cristo, Eu te abençoo nesta noite, Para que os olhos do seu espírito sejam abertos, Para que você veja a saída, E que você faça aquilo que for necessário fazer, Seja abrir mão de alguma coisa, Seja fazer alguma coisa que você não queria mais, Mas Deus está com você neste momento. Eu creio nisso. E Ele tem a resposta. Então, Se você gostou, Guarda no seu coração, Compartilhe com outras pessoas. A reflexão de hoje foi esta. Mude o que precisa mudar. Mas não é amanhã, É agora. Certo? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar, Através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.